Música Fala pessoal, beleza? Eu sou o Mike e hoje eu estarei trazendo um jogo do Xbox 360 pra vocês É o jogo do Dungeon Defender e no decorrer do vídeo eu vou explicando como esse jogo funciona É um jogo bacana pra caraca, ele tem pra PC, tem no Xbox e eu não lembro se tem no Xbox One também E vai deixando seu like aí pra poder ajudar o canal, se inscreva caso não for inscrito E ativa o sino de notificações pra quando sair vídeo novo você se inscreve por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Então é isso e bora pro vídeo! Então pessoal, aqui eu vou colocar pra iniciar a partida Eu vou com esse personagem aqui, eu criei ele agora Esse personagem aqui é uma arqueira Essa arqueira, ela não coloca armas como os outros personagens que tem no jogo Que no caso é o mago, tem o mago, tem o guerreiro e tem o monge O mago, ele coloca algumas torretas que ficam atirando Eita! O guerreiro, ele coloca no começo, ele coloca escudos, ele tem armas giratórias que causam dano nos caras O monge, o monge, ele é corpo a corpo e ele coloca auras de energia, auras que causam dano nos inimigos E eu que sou arqueira, eu coloco traps, coloco armadilhas no chão, explosivos, gás vendenosos e essas coisas Bora lá! Aqui o nosso cristal Se eu apertar o LT, é o LB O LB no controle, aparece o mapa E ali são as portas onde saem as criaturas Lá, ali embaixo, ali e lá dos lados Mas por enquanto, só vai sair horda ali do meio Pra poder colocar armas no jogo A gente aperta o RB Vai aparecer isso aqui, ó E é nesse de cima A gente confirma e tá aqui todas as nossas armadilhas Mas já que a gente só tá nível 1, a gente só pode colocar uma Mas as armadilhas nesse jogo custam mana, que a gente pega aqui dentro desses baús E a gente pode começar a colocar Mas as armadilhas, na verdade, qualquer item, qualquer coisa, construção A gente tem um limite pra poder colocar E cada construção é um tanto de pontos Que nem vocês podem ver ali, ó, no canto direito, na parte de cima A gente tem até 60 pra colocar Cada armadilha minha custa 3 O ruim da arqueira É que ela precisa recarregar munição Dependendo do tanto de bala que ela tem, se eu não me engano, demora mais Eu não me recordo, se é isso mesmo E é isso aí Você tem que ficar ligadão no que você tá fazendo Pra você não fazer caca Por enquanto só vai vir a horda ali do meio Então por enquanto tá mais de boa Vamos lá, já peguei os baús com o mana Já posicionei algumas armadilhas E bora Deixa eles saírem lá de dentro Porque não dá pra atacar Não causa dano enquanto eles estão saindo ainda Ó, aquele lá vai pisar, ó Explodiu uma Explodiu uma Tem que recarregar A próxima Tá acabando munição Já deixou recarregar É isso mesmo Quanto mais munição a arma tem Mais ela demora pra recarregar Vamos lá Vamos lá Primeira wave completada Bora, 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 bora Ainda não tem XP pro nível 2 Ui, vai começar a ficar difícil Jogar com esse personagem aqui É bem difícil Jogar sozinho no caso Porque com amigos é bem mais fácil Essa armadilha Eu vou reparar ela Pra poder voltar a C2 Só que eu esqueci Que eu gasto mana, né E pro vídeo não ficar tão demorado No decorrer da partida Eu vou cortando A parte onde eu vou armando Colocando as armadilhas E parto pra Pro momento em que os monstros Começam a sair mesmo Então, pessoal Bora lá Já posicionei as armadilhas ali Como vocês podem ver No mato Por enquanto Eu vou tentar cuidar Droga, eu não recarreguei Eu esqueci de recarregar Eu falei que eu ia tentar cuidar Dos monstros aqui Pra eles não ativarem as armadilhas Ai Acabou aquelas armadilhas ali Recarrega a fia Vai Isso que eles vão soltando É mana Bora lá A armadilha é destruída Bora colocar outra Cancela Cancela Pera aí Deixa eu Opa Aqui Algumas coisinhas Opa E o dano Do meu personagem Vamos lá Construir Enquanto você está Na batalha Faz com que Demore mais Então Sempre tenta Construir Antes de começar Reparar também A mesma coisa Se você reparar Enquanto você estiver Batalhando Vai demorar mais Então pessoal Como vocês podem ver No mapa Eu coloquei Algumas armadilhas extras Nos corredores Eu sempre começo Cuidando desse lado Aqui Não sei porquê Acho que é porque Eu estou acostumado Que quando eu jogo Em dupla Eu sempre cuido Desse canto E a outra pessoa Cuida do outro lado Fidama Ativo Olhando o mapa Pra ver se Ninguém passa Foi Agora Vamos no par de nível Deixa eu vir aqui Ah Já ia sozinho Mas bora lá Vai O dano Da trap Isso aqui Não precisa E esse daqui Agora que eu subi De nível Eu liberei Eu estou no nível 3 Não Nível 4 já Caramba Eu liberei A armadilha de gás Eita Meu Deus Prê Eu posso colocar Por cima Da armadilha Que eu já tenho E já já Vocês veem Como ela funciona Em game Mais uma vez Terminei de colocar Aqui as armadilhas Eu vou deixar A parte de baixo Com as armadilhas E vou vir na parte de cima Porque eu não sei Se as minhas armadilhas Não contam Desses gigantes Que estão vindo Ah Dá conta sim De boa Nossa Esse arco e flecha Que eu peguei Ele é lento Demais Nossa Tá fazendo Um estrago Lascado Olha isso Sobrou nada Então pessoal Aqui Vai vir agora Dois gigantes Em cada lado Vamos deixar Só as armadilhas Para ver se elas Dão conta Se elas não der conta A gente vem aqui No cristal E tenta defender Se der ruim De ruim Olha lá A armadilha verde Eu acho que Por enquanto Dá conta sim Dá conta sim Deixa eu olhar o mapa Ver se ninguém passou O gigantão Ele tá vindo Mas tem mais Dois armadilhas Aqui Ele vai pisar Morreu Aqui também Mas será que As armadilhas Não dão conta? Não deram conta Não, 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 não Não, não, não Filho da mãe Encostou no meu cristal Desgramado Era um arqueiro Se eu soubesse Que era arqueiro Eu nem tinha Deixado Suas armadilhas Eu já tinha abatido Antes dele chegar perto Mas por enquanto é isso Espero que vocês Tenham gostado mesmo Eita De novo Eu não vou passar Essa fase Só entrei Pra vocês verem A rota Como muda E se você não deixou Seu like Até agora Por favor Deixa o like Aí não custa nada E se não se inscreveu Se inscreva Pra poder ajudar A gente Beleza? Então é isso Um grande abraço Pra todos vocês E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho